Olá você, boa tarde, tudo bem? E você, como é que começou essa sua terça-feira? Bem em casa, bem no trabalho, isso que é importante. Espero que você tenha tido uma boa manhã, com certeza. Para a gente começar a nossa edição de hoje, ao meio-dia, mais quase um minuto, eu vi uma notícia agora no site chamado Mídia News, uma notícia que há muito tempo eu não vejo. Ela diz o seguinte, o governo do Estado aplicou multa a três construtoras responsáveis por obras em rodovias estaduais após os serviços realizados apresentarem problemas que não foram reparados pelas empresas. Isso já está publicado no Diário Oficial desta terça-feira e as multas serão aplicadas diariamente. Percebeu o detalhe? As penalidades só serão encerradas após as construtoras corrigirem as falhas apresentadas nas obras. Do contrário, segundo a portaria, as empresas poderão ter os contratos firmados com o Estado reincendidos pela CINFRA. Está aqui, uma das construtoras, a Equipável Engenharia. A penalidade foi aplicada após a empresa realizar serviços irregulares na rodovia MT, no trecho entre a BR-070, município de Poconé, e a 320 que liga os municípios de Nova Canaã do Norte à Alta Floresta. O que mais? Eu estou simplificando a nota aqui. As empresas serão multadas de uma multa diária de R$ 5.996,38 diária pela MT-060 e de R$ 4.176,24 pela MT-320. A empresa brasileira de construções limitada, EBC, descumprimento contratual e razão da obra realizada na MT-220, que liga Sinop a Juara. A Três Irmãos, engenharia, multa de R$ 2.878,44, pela obra na MT-208, no trecho de Nova Monte Verde. Ou seja, novos tempos esse Estado está vivendo. Novos tempos. Salvo o ledo engano, eu nunca vi uma empresa de construção, por exemplo, de estradas ou de reformas ou de tapa-buraco, que tenha sido penalizadas por governos por serviço malprestado. O que nós temos vistos aí são estradas feitas o mês depois esburacadas. Como se não tivesse fiscalização em obras feitas a mil quilômetros do Palácio Paiaguai. O que me apraz, o que me toca, isso aqui não é uma puxação de saco. Mas tem que ser um reconhecimento público que esse governo está disposto a não malizar mais. Nós vivemos aqui em Cuiabá e hoje no Estado com dois gestores que não malizam. Que não malizam. Tem obras de assalto paralisado aí que a Prefeitura achou que era uma porcaria que não valeria a pena continuar. Então nós vivemos tempo novo de novos gestores. O governador Pedro Taques, oriundo do Ministério Público, federal, meteu muita gente na cadeia. Eu acho que não vai rasgar a biografia dele tapando o sol com a peneira. Muito menos o prefeito Mauro Mendes, oriundo do serviço privado, empresas de sucesso. Não vai rasgar também, manchar a biografia dele com o serviço caca, permitir que as empresas façam. Então é bom antenar, senhores empresários, se for firmar contrato com o Prefeitura e com o Estado, abram os olhos. Não venham com o serviço meia boca, porque o resultado é esse que você vai ver aqui. É este que você está vendo aqui. O que acontece, por exemplo, com as obras da Copa. Esse pessoal do consórcio está pulando miudinho. Achou que era fácil dizer lá, mandar um ofício, queremos mais 500 milhões para fazer o VLT. Alto lá, mocinho. Alto lá. Acabou esse tempo, moço. Você precisa me convencer e eu convencer a minha Assembleia, a minha não, a Assembleia, e convencer ao meu povo que eu posso pegar 400, 500 milhões de um dinheiro que não pertence ao governo de Estado, e sim aos matogrossenses, para depositar na sua conta. Essa é uma linguagem que nos enche os olhos. Espero firmemente que o governador Pedro Taques continue nesta linha, determinando esses secretários todos assinar um termo de compromisso, umas regrinhas básicas ali que eles são obrigados a cumprir. Quem não cumprir está fora. Quem não cumprir está fora. Quem compactuar com sacanagem, com roubalheira, com serviço mal feito, terá problemas pelo resto da vida nos CPFs de cada um. Oxalá, que o governador Pedro Taques envergue, mas não quebre. E que mantenha essa postura dura. Acabou o tempo da fartura. Acabou o tempo das regalias. Acabou o tempo, acabaram-se, verdadeiramente, a farra do boi. Assalto tem que ser assalto para durar. Escola erguida tem que ser erguida para ficar. Acabou o tempo do primeiro pé de vento, na primeira chuva, ao buraco aparecer e o telhado ruído. Abra os olhos. E se não consertar, já desde hoje tem empresa sendo multada em quase 6 mil reais por dia. Amanhã serão 10, depois 15, depois 20 e por aí vai indo. Se não der jeito do corpo, meu filho, tão enrolado. E se reincindir ou não cumprir em determinado tempo, contrato. Pode recolher as máquinas que vão botar outro para fazer. Eu prefiro deixar o buraco mais um tempo do que gastar esse dinheiro e voltar a fazer. Reconhecimento público, parabéns governador, parabéns prefeito. Agora, se continuar fazendo e desvirtuando aos poucos, você pode ter certeza que serão cobrados também. Cobrados também. Vamos começar? Meio dia e sete agora. Começar não? Já começamos, né? Eu estou desde ontem devendo uns abraços. Eu preciso fazer esse abraço antes de chamar a primeira participação ao vivo aqui do imperador Jacques Calil. Um abraço para Rosemar Rodrigues de São José de Quatro Marcos. Fala-se assim que nos toca, viu? Muito obrigado, Rosemar. Dizendo que acha muito profissional e admira. Nós admiramos muito você, apesar de não conhecermos. Mas sinta-se abraçada verdadeiramente, Rosemar. Deixa eu ver mais uma informação aqui. Essa notícia é muito grande. Eu preciso ler essa informação que chega. Não tem um nome aqui, mas fala de Várzea Grande. Eu preciso ler. Não tem um nome. Mas tem aqui dois códigos e eu não sei o que é. Eu vou ler primeiro no intervalo essa mensagem. Depois volto aqui ao assunto com alguns documentos. Estou vendo prints de alguns documentos aqui. Deixa eu ver o que mais. 1º de março tem uma cratera. Ocupa toda a rua na primeira rua depois da ponte que vem do CPA 4. Se o Calil estiver por lá, eu gostaria que ele pudesse mostrar isso, hein? Eu não sei que lugar que o Calil está. Mas se ele estiver pelas bandas do CPA, vamos pedir para ele fazer isso. Christian Dave, mais uma vez um abraço do Jardim Amália. Jardim Primavera lá de Rondonópolis. A namora na rua Ana Matos, número 644. A Fernanda. Ô Fernanda, Fernanda é deficiente visual. Fernandinha, nós vamos inaugurar logo, logo a nossa estação em Rondonópolis. Nós já temos a transmissão direta de Cuiabá. Mas nós estamos preparando a nossa estação aí. Com repórteres daí, com apresentadores. Nós vamos participar ativamente desta vida de Rondonópolis. E eu faço questão de ir lá para te envolver num abraço único no tempo e no espaço. Combinado? Promessa? Doze horas e nove minutos. O imperador Jacques Calil. Onde andas tu, jovem mancebo? Poeta. Cantor, compositor. Lino Rossi, nós estamos aqui no Três Barras, em Cuiabá. A seu pedido. Achei uma ótima ideia, Lino. Porque estava na hora da gente começar a fazer visitas aos postos de saúde, sim, da família. Esses programas de saúde da família. É importante porque nós temos testemunhado muitos problemas nas policlínicas que devem fazer atendimentos de emergência e urgência e acabam tendo que atender outros casos, mais ou menos. Porque nos postos de saúde, os usuários estão encontrando dificuldades para atendimento. Muito bem, nós estamos aqui no posto de saúde do Três Barras. Eu preciso esclarecer uma coisa antes de continuar. Aqui, na verdade, funcionam dois PSFs. Dois PSFs. Um é do Três Barras. O outro é por Jardim. Um Moarama e Altos da Glória. Então, são dois PSFs numa mesma unidade com dois médicos. O que acontece aqui, Lino? O funcionamento, ele está fechado nesse momento. Por quê? O PSF começa o seu funcionamento às sete da manhã. Para às onze da manhã. Retorna às treze horas ou uma hora da tarde. E encerra as suas atividades às cinco horas da tarde. Então, nesse momento, não está acontecendo atendimento médico. Porque os funcionários saíram para o almoço. No PSF do Três Barras, quem faz o atendimento é a doutora Alzi Cleide Florencio Pinheiro. Essa doutora, Lino, a especialidade dela é medicina preventiva e social. E é incrível, Lino. Ela já atende aqui nesse posto de saúde há doze anos que ela faz atendimento aqui. Ou seja, ela conhece aqui o histórico de saúde, acredito eu, de boa parte da população ou dos moradores aqui do Três Barras. O que está acontecendo aqui no outro posto, no outro PSF, que atende o Jardim Humoarama e também Altos da Glória? O doutor Silvio Lemos está de atestado médico. Mas o problema é que faz tempo que ele tem tirado o atestado médico. Ele vai e volta. Ou seja, o atendimento está bem precário no posto de saúde que atende o Jardim Humoarama e Altos da Glória. Acaba causando confusão porque as pessoas vêm atrás de atendimento e querem ser atendidos no posto de saúde da família que atende o Três Barras. E nesses doze anos que essa médica está aqui fazendo atendimento, Lino, essa região cresceu muito, Lino. Tem muitas moradias novas, conjuntos habitacionais. Então, uma médica só não está dando conta. E quando o doutor Silvio vem trabalhar, também não dá conta porque é muita gente. A questão do atestado médico do doutor Silvio precisa ser resolvida pela Secretaria de Saúde porque se o doutor está com problemas médicos ou de saúde e ele não tem mais condições de trabalhar, é necessário que a Prefeitura tome uma providência o mais rápido possível. Se não, muita gente vai ser prejudicada. Ou seja, vão continuar tendo que procurar por outros postos de saúde ou policlínicas. E é o caso, se alguém puder nos ajudar, porque nós não encontramos o doutor Silvio aqui, saber se ele realmente está com problemas de saúde ou algum outro problema. Porque se ele não está atendendo aqui, ele também não deve estar exercendo a sua profissão em outro local. Então, é importante que as pessoas nos ajudem a fiscalizar também. E, Lino, mais uma vez, ótima ideia sua, da gente começar a percorrer os postos de saúde. Isso é importante porque eles são a base de todo esse processo de atendimento de saúde em Cuiabá, em Varzegrande, em todo lugar. Por enquanto, ficamos por aqui. Se você quiser, Lino, nós podemos tentar chegar a tempo no 1º de março, onde você falou sobre essa cratera. Pede para a Aninha me passar aí algum endereço, alguma coisa, que daqui eu já corro para lá para mostrar também, Lino. Faz isso, Calil. O Calil sempre não é humildade. Na realidade, a ideia de fazer os PSFs é dele, não é minha. Mas o Calil tem essa coisa de enaltecer a equipe, sabe? Eu acho isso muito bonito. Mas a ideia de fazer o PSF é dele. Porque o PSF é a base de tudo. É a base de tudo. Quando o PSF deixa de funcionar, as pessoas vão buscando caminho. Vão para a policlínica, vão para as roupas, enfim. A ideia de quando o SUS criou o PSF é justamente para isso. Para filtrar ali. Porque a coisinha simples, a febrinha, a dorzinha de cabeça simples, a médica que está lá, como essa médica, essa benevolente médica, há 12 anos, só de olhar, ela já sabe se o paciente dela é hipocondríaco ou não, se realmente tem um mal. E ela mesma acaba mandando, encaminhando para uma policlínica a se perceber que o atendimento é isso. É uma ideia fantástica. Precisamos de ter um PSF desse em cada bairro. Em cada bairro. Nós precisaríamos, pelo menos, mais uns 50, 60 PSFs em Cuiabá para resolver o nosso problema. Não só Cuiabá, a Várzea Grande também precisa de uns 100. Para construir, depende do governo federal, obviamente. Mas o governo federal está meio que lixando também para essa saúde da atenção básica. Agora, com relação a este médico, que há muito tempo não vai trabalhar, sobrepondo atestados médicos. Pode ser até que seja a verdade. Mas se está há tanto tempo, vence um, entra com o outro, está na hora da secretaria, primeiro, averiguar se há uma verdade neste pedido constante de afastamento. E se for, está na hora de tirar este médico e colocar um ou outro ali. Não dá para ficar nessa enrolação. Aí acaba dando uma confusão, porque alguém do Jardim Moarama, que é atendido de forma conjunta, praticamente, ali, mas só que profissionais diferentes, vai querer ser atendido pela outra médica. Talvez ela não possa atender. Aí vem a indignação. Aí é uma questão só de gestão. Mais nada. Só uma questão de gestão. Meio dia, mais 16 minutos. Uma valeta aberta pelo DAE, na Avenida da Feb. Ei, Várzea Grande. Está colocando em risco a vida de motociclistas que trafegam o sentido Cuiabá, Várzea Grande. A reportagem é de Jacques Calil, com imagens do repórter cinematográfico João Páscoa. Não fartando lá as obras paradas da Copa, tem um buraquinho que o DAE vem para complicar. Precisa de mais, não? Uma fartura de problema essa Avenida da Feb. Imagens. Lino Rossi, nós estamos aqui na Avenida da Feb e como referência nós vamos usar aqui a entrada para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Neste local, o DAE, eu não sei o que está fazendo aqui, mas eu não sei se é um reparo ou se é instalação de encanamento para a rede de água. Mas, infelizmente, esse trabalho que o DAE está fazendo, ou iniciou fazer e parou, está colocando em risco a vida dos motoristas que trafegam aqui pela Avenida da Feb. Olha só, eles fizeram um corte no asfalto, Lino, e só jogaram uma terrinha. Olha só, olha o perigo, olha o perigo ali, a Kombi quase atropelou a moto ali, olha. A gente tem que ficar atento aqui. O pessoal está freando, Lino, ou está desviando do buraco. Por quê? Vai passando o veículo, vai afundando, e o buraco vai ficando fundo. E aí o motorista, quando vê, já é tarde, está em cima do buraco. Ou ele freia, ou ele desvia do buraco. Agora, quase que pegamos um flagrante, porque a moto desviou e quase foi para cima da Kombi que estava passando ali, olha. Então, olha só a irresponsabilidade do DAE. Aí é irresponsabilidade, talvez, de uma construtora aqui perto. Parece que é um trabalho dos dois, em conjunto, associado. Está levando água aqui para uma construção aqui próxima. E aí, ao invés deles fazerem o serviço e completar o serviço, olha só. Eles deixam o buraco no meio da Avenida da Febre. Olha a velocidade com que os carros passam por aqui. Os carros só estão diminuindo, Lino, nesse momento, porque nós estamos aqui, eles estão vendo que a gente está filmando, está falando, os carros diminuem a velocidade. Olha a velocidade, olha. A moto, por exemplo, ela foi lá para o cantinho. Se ela estivesse passando por aqui, olha o caminhão. O pessoal, quando vê, freia. Quando vê, freia. Agora, imagina se vem atrás um outro veículo. Teve um motoqueiro que passou aí direto, o bagageiro da moto pulou, saiu fora da moto. Amigo, você levou um susto grande ali, não foi? Foi, cara. Você não conseguiu ver o buraco, né? Não. Está uma merda estranha. Você achou que era raso? É. Você vê, né? A vergonha é que está estranha. E aí, dá para recuperar? Ah, dá para recuperar. Isso aqui já era, isso aqui vai ter que sair do meu bolso, irmão. Sério? Lógico. Mas a culpa não é sua. O Brasil, opção, é assim, vai embora. Fazer o quê? Perigo lá aí, ó. Outro aí, ó. Quase que pula da moto também. Não vê, olha. Vem em cima da hora, olha o perigo. Tem que reduzir o carro, ou passar direto. E aí, frear aqui não adianta, porque está cheio de cascalho e terra no asfalto. Infelizmente, olha. Outra moto. Se não tivesse amarrado no negócio ali, já ia pular. Essa vergonha que o Dai está deixando para trás, e que pode causar um acidente grave. Olha a velocidade. Olha a velocidade que vem o Fiat, Jão. Olha a velocidade desse Fiat, ó. Ó. Desviou, ó. Já passou na frente do outro. É assim, Lino. Aqui vai acontecer um acidente ao ônibus. A velocidade. Aqui o carro, ó. Ó, o carro vai fugir do buraco, ó. Já vai fechar o outro, ó. Já fechou o outro. É brincadeira, né? Dá vontade de sortar um sonoro palavrão. Chegou uma nota do Dai aqui. Ela dizia o seguinte. O Dai informa e nota que a obra não é do departamento, e sim da construtora MRV, que possui empreendimento no bairro Construmat. Disse ainda que a equipe esteve no local apenas para consertar a rede que teria sido danificada pela empresa. A MRV se comprometeu em fazer as readequações dessa valeta. Agora é uma brincadeira, viu? É uma sacanagem. Isso não exime o Dai e a prefeitura de responsabilidade. Você sabe por que eles fazem isso e deixam essa merda desse buraco aí? Porque não tem fiscalização, não tem quem manda. Porque se tivesse quem mandasse, essa merda não estaria desse jeito. Criando problemas. Já não bastam os problemas que essa avenida da fome tem hoje. Com essa paralisação dessas obras. Já não bastasse isso. Colocando em risco vida de pessoas. Esses gelos baianos colocados dessa forma, que está em espaço diminuto. Isso é pior do que o crime da mala, gente. É pior do que o crime da mala. A prefeitura tem que fazer como o governo do estado. Meteu uma multa diária. Se a MRV não tapar este buraco. Falta comendo. Falta determinação. Falta coragem. De enfrentamento. Para, gente. Brincadeira. Repito. É pior do que o crime da mala. A incoerência. A falta de se permitir a ousar. A falta de coragem para enfrentar. Várzea Grande não pode ser caracterizada como uma terra sem lei. A dona Lucimar precisa fazer valer, dona Lucimar. Com a mesma dureza que a senhora traz da família da senhora na xinxa. Assim, olha. Esse pulso de matriaca que a senhora tem. Use também nesta prefeitura. Mande embora quem não quer trabalhar. A senhora tem a chance de renovar esta história. De mostrar que verdadeiramente a senhora manda. As pessoas já acham que quem manda é a Jaime Cranos. Mas eu acho que não quem manda é a senhora. Porque a senhora é uma mulher determinada. Mas faça valer. Faça valer. Manda serviços urbanos lá já lavar a primeira multa. E dá um prazo para isso. Limbarga essa obra também. As pessoas têm que ser tratadas com respeito. O que falta é esse tratamento de respeito dessas pessoas que sustentam esta máquina. As pessoas que pagam imposto suado. Rancam do bolso para manter esta máquina funcionando. E não tem de volta o respeito que merece. É uma completa inversão de valores. Isso é inaceitável. Como diria meu amigo Boris Casoy. Isto é uma vergonha. É muito mais do que vergonha. É falta de pulso. Isso sim. Meio dia 23. Voltamos daqui a pouquinho. Espera só um minuto. Meio dia 26. Em 26. Estamos de volta. Quero pedir perdão pelo destempero. É que tem hora que não dá para aguentar. A coisa é tão simples e não resolve. Imagina se fosse uma cratera de verdade. Iam ficar perdidinho. Igual cachorro de bug em tempo de mudança. Meu amigo Rogério de Araújo Oliveira mandando um recado aqui dizendo que a rua dos Petinentes no bairro Planalto no papel está asfaltada. Mas na realidade há mais de 20 anos é só poeira. Sai do Imperial e beve o Dere, bairro nobre de Cuiabá. Rogério Araújo de Oliveira. Vamos passar essa mensagem sua para o Marcelo Padeiro, que é o secretário de obras da prefeitura de Cuiabá. Vê o que ele nos responde. Washington, um abraço para você. Um grande abraço mesmo. Deixa eu ver quem mais. Josué, manda um abraço para todo mundo aqui do programa. Josué, Josuel, um abraço para você. Muito obrigado. O Wagner dizendo que a Estrada da Guarita nem foi inaugurada e já está cheio de buracos. E a construtora Agrimate fez um trabalho de péssima qualidade. É só pedir para a equipe de reportagem para confirmar isso. É uma vergonha. Wagner, ela é que sabe. Ela já viu o resultado publicado no Diário Oficial hoje. multa de R$ 5 mil para uma, R$ 4 mil para outra, R$ 2 mil, dependendo do valor da obra. Você é que sabe. Se tem dinheiro para rasgar, vamos rasgar. Ivanildo, residencial Cuxipó, aguardando o programa porque logo após vamos subir destino a Diamantino. detalhe, muitos acidentes nesta região, entre Rosário, Oeste e o Posto Gil. Está sendo duplicado. Essa agonia, nós vamos terminar logo, se Deus quiser. O problema é que esta parte de duplicação ficou por conta do DENIT. Aí você já viu, moço, o DENIT tem que fazer essa de Cuiabá, de Varzé Grande, a Jangada também, onde é um local que é uma carnificina ali. Mas o governo federal, meu filho, só Jesus na causa. Vamos ter pronto só depois que Jesus descer e perdoar todos os nossos pecados para esse assalto sair antes disso. Deixa eu ver, manda um abraço para a dona Jaciara do Orofino. Um abraço para a senhora, dona Jaciara. Espero que já tenha almoçado gostoso. Deixa eu ver o que mais. Tem uma home care na rua e a ambulância tem muita dificuldade para chegar até aqui. Veja isso. Continuamento da rua F do Parque Atalaia. Por favor, nos ajude fazendo uma reportagem. Meu nome é Gilmar Bezerra. Home care. Não passe disso aqui, não. Só se for uma UTI aérea nesta rua. Vamos mandar esse presentinho para o nosso amigo Marcelo. Vamos encher a caixa do celular do Marcelo destas informações. Deixa eu ver. Obrigado pela lembrança do nosso bairro. O conhecido Jorge Barulho, Rodrigo Barulho, orador do 1º de março. Pedro Papazé, daqui a pouquinho eu registro esta sua mensagem também. Meio-dia e 29, sempre na abertura do segundo bloco. Nós estamos de olho na escala. E no Roça e Noite de segunda-feira, nós estamos de olho na escala, mais uma vez aqui na Policlínica do bairro Pascoal Ramos. Vamos agora ver como está o quadro de médicos em atendimento nesta noite. E para nossa surpresa, nenhum médico na escala. Mas, de acordo com um funcionário da unidade de saúde, havia um pediatra atendendo. Tem algum médico atendendo aqui hoje, esta noite? Tem. Tem? Ali no quadro não consta nenhum, né? Não, o doutor Danilo está fazendo plantão extra hoje. Clínico geral? Pediatria. Mas e o atendimento, como que está? Está tranquilo, está normal, né? Mas nenhum clínico atendendo? Não, aqui não. Nos corredores, poucas pessoas esperavam atendimento médico. Sem nenhum clínico geral de plantão, os pacientes foram orientados a procurar outra Policlínica. Não tem médico. Nós vamos lá, não peda ver quem está sendo atendido, porque ela está passando mal. Está sem médico. Mesmo com apenas um pediatra em serviço, teve gente que contou com a sorte. Até agora está saindo bem. Está lá dentro sendo medicado, tudinho. Até agora, nenhum problema. Tipo assim, até agora nenhum problema. Tem pediatra, mas está sendo atendida. Ela está sendo atendida, né? Mas diz que só tem um pediatra aí. Isso. É o que eu estou falando. Está sendo atendida? Mesmo assim. Ela está lá, ia ser transferida, mas foi lá que no carro não ia ser preciso. Então, ela está sendo atendida. Melhor do que não ser atendida? Melhor do que não ser atendida. Melhor do que ficar aí, correndo para lá e para cá e não achar ninguém, né? Com a falta de médicos, a viagem perdida se transforma em transtorno a quem precisa de atendimento urgente. Fica difícil, né? Porque de lá que já é longe, ainda ela está passando mal. Aí fica difícil. Esse clamor. Esse clamor. Eu imagino o sofrimento das pessoas, a gente vê claramente aqui, né? Eu imagino o sofrimento de quem precisa e quer fazer saúde e tem toda dificuldade. Se você puxar hoje no Brasil, você não vai ver... Pode puxar. Você não vai ver investimento público como estão sendo feitos em Cuiabá. Hospital São Benedito, um grande hospital pronto-socorro, na realidade, é uma cidade. Aliás, você não viu isso ainda, né? A Ana podia pedir para o seu Kleber Lima, ou nós temos um vídeo demonstrativo de como vai ser a cidade da saúde. Tem? Vamos programar para amanhã, então? Como nós temos geralmente duas reportagens do Ouro na Saúde, vamos ver se a gente mostra na escala. Vou mostrar para você. Bonito o que vai ser, o tamanho que vai ser aquilo que está sendo construído lá. Mas, assim mesmo, a demanda precisa ser maior. Nós precisamos ter um PSF em cada bairro dessa cidade. Em cada bairro. Aí precisamos contratar médicos, enfermeiros, atendentes. É um custo altíssimo, mas nós precisamos fazer isso. Se cada prefeito que entrar, se cada prefeito que entrar, construir três, quatro, cinco, construir dois por ano, vai demorar alguns anos. Mas nós começamos a arrefecer esse problema nosso. Agora, pela manhã, o Jacques Calil, o imperador, e o João Pasco, o nosso repórter cinematográfico, foram à policlínica do Parque do Lago, para ver se havia médico trabalhando. Isso em Várzea Grande. Imagens. Lino Rossiú, de olho na escala de hoje, está aqui, de volta, na policlínica do Parque do Lago. E, bem, a gente, antes de tudo, é bom informar para as pessoas, principalmente para as pessoas que ainda não saibam. Essa policlínica aqui do Parque do Lago, ela não atende urgência e emergência. A gente não tinha essa informação na primeira vez, até por conta da confusão que aconteceu aqui. Mas o fato é o seguinte, é que os usuários vêm para agendar consulta com médicos. Então, eles pré-agendam e são atendidos em uma consulta. É o que eles chamam de ambulatório. Então, a policlínica, diferente de Cuiabá, a policlínica aqui em Várzea Grande, ou as policlínicas, elas fazem atendimento de consulta, não de emergência e urgência. Todos os casos de urgência e emergência são encaminhados para o pronto-socorro municipal de Várzea Grande. Então, só para esclarecer, aqui as coisas funcionam diferente de Cuiabá. Em Cuiabá, a filosofia é que as policlínicas também atendam urgência e emergência, principalmente. E lá eles evitam fazer esse atendimento de ambulatório. Isso fica a cargo dos postos de saúde da família. Muito bem, hoje pela manhã, estarão atendendo aqui a doutora Cristiane, que é pediatra, que chega por volta das 10 horas da manhã, 11 horas, e o doutor Carlos Evaristo, que é clínico geral, que também começa a atender por volta das 11 horas da manhã. No período da tarde, Lino Rossi, atendem aqui uma nutricionista e um ortopedista. E a policlínica fecha as portas às 18 horas. Aqui também se faz raio-x e eletrocardiograma. Essas informações nos foram passadas pela senhora Benedita, do Bom Conselho de Assis, e pela enfermeira Vair Batista. A Benedita é a gerente dessa unidade, e ela que nos passou essas informações. A escala, Joãozinho, está toda pregadinha ali, só que é diferente de Cuiabá, é uma escala para a semana toda. Então, assim, você está muito atento para saber quais são os médicos que vão atender, qual é o horário e qual é o dia. Você sempre vem aqui na policlínica? Sempre eu venho, sim. Sempre eu venho aqui. E como é que está o atendimento por aqui? É, está tudo bom, a gente vem atendido, né? É, assim, como você quer, eu vou entregar esse exame aí para o médico, né, de 11 horas. Mas está bom, graças a Deus, está bom aqui, toda vez que a gente vem, é atendido. Ok, muito obrigado, Sr. Benedito. Como é que está o atendimento aqui? Sempre quando eu estou vindo, tem dado bom. É? Marca a consulta, direitinho? Marca a consulta, já vem fazer raio-x, tudo isso eu já tenho feito aqui. O senhor não tem o que reclamar, né? Não, não, não. Já costuma vir aqui? Não, nunca vim aqui, não. Primeira vez? Vai. Vai agendar com um clínico geral? É. Você mora onde? Eu moro lá em Vazagrande, lá no bairro Caraí. Nossa, veio de longe. Só aqui que está atendendo? Ah, é? Só aqui. Você esteve onde antes? Já fui lá, ixi, já foi tudo quanto a postinho para lá e não está atendendo, só aqui. Não está tendo médico? Não. Veio longe, então, né? Veio longe. Nós precisamos de um clínico geral o dia inteiro. Um cardiologista não precisa ficar o dia inteiro, ele faz um tratamento. O clínico geral, ele vai encaminhar o paciente. Nós precisamos de estrutura. O banheiro está horrível. É água horrível. Aqui não tem nada, não tem nada que a gente precisa. Chega aqui e não tem um clínico. Chega aqui e não tem um ginecologista. Querem que fique o dia inteiro o médico aqui. Não tem como, não tem estrutura para ficar o médico aqui o dia inteiro. Eu recebi a informação que tem um clínico atendendo aqui a partir das... Tem, agora tem um clínico, mas nós estávamos sem clínico aqui na Policlínica. Tem um cardiologista. O cardiologista, vamos ter que querem tirar porque o horário que querem que ele fique aqui na Policlínica não dá para ele. E a gente precisa de um cardiologista para fazer o tratamento. Agora um cardiologista fica o dia inteiro fazendo o que aqui? Que estrutura tem uma Policlínica dessa para ter um cardiologista aqui o dia inteiro? Não tem precisão. Lino, por enquanto é o que há. De olho na escala aqui no Parque do Lago, em Varzegrande. Tem gente no céu. Lucimar, vamos passar um cauzinho nessa Policlínica aí. Deus do livre, gente. Feio demais. As pessoas elogiam o atendimento, mas eles são maltratados ali pelo ambiente que é essa Policlínica. Ela precisa ter um pouquinho mais de carinho com ela, sem dúvida alguma. Mas dá um alô aqui para o Fernando Fernandes, para o Fernando Siqueira, para o Domingos, para o Nilo e para o João, que são os motoristas da nossa equipe, sempre a postos, estão almoçando agora. Mas se chamar também, deixa o pratinho do lado e vaza. São pessoas dispostas ao trabalho mesmo, sem dúvida alguma. Do bairro Icaraí, o Anderson. Um abraço para você, para o seu pai Aldenir. Quase xará, hein? Aldenir, que é o pai do Anderson. Madu do Copema. Ali no cão do que o prefeito vai resolver o transporte. Madu, ele está preparando a licitação. Vai sair nova licitação aí, mas o edital também é pesado. Não é aquela coisinha, não, que os próprios donos faziam o edital, dava a mão do prefeito, o prefeito abologava. O buraco vai ser mais embaixo. Se quer, vai ser assim. Se não resolver, ele monta uma empresa pública de transporte coletivo e deixa o trem rodar. Porque dá lucro, se não desse lucro, ninguém queria entrar, não é? Deixa eu ver... Estão pedindo policiamento aqui, deixa eu ver aqui, bairro. Quantidade de roubos no Parque Cuiabá, Parque Atalaia. Ontem foi uma academia de musculação no Atalaia, quatro bandidos roubaram todos, inclusive um policial. Querendo ajudar e o policiamento... Estão pedindo policiamento lá, então. Gonçalo. Comandante. Comandante da gloriosa Polícia Militar. Coronel Zaqueu. A voz rouca das ruas, gritando pelo senhor. Brenda Rebeca, um abraço para você. Do Santa Malha, em Cuiabá. Um grande abraço mesmo. Gostaria de falar sobre o asfalto que liga Campo Novo a Bras Norte. O mesmo não existe mais. O Magno de Nova Olímpia reclamando. Imposto elevado, assistência zero. Isso aqui vamos mandar para o secretário de obras do Estado para ver se tem um conograma de ação da secretaria lá. Deixa eu ver o que mais. Osmar Cabral. O Tiago Benites pedindo para o programa olhar para o bairro. Vamos olhar sim, com certeza. Minha amiga Eva Chagas, um grande abraço para a senhora. Neguinho. Alô, Neguinho, de Novo Mundo. Um grande abraço a vocês. Meio dia em 39. Mais uma do embaixador. Jacques Calil. Onde andas você agora? De novo, outra vez, poeta. Ok, Lino Rossi. Nós estamos aqui no 1º de março na Rua C. Olha a cratera que você falou aí. João, mostra aí o tamanho dessa cratera na Rua C. Olha só isso, Lino. Que absurdo é isso aqui. E para completar, o povo é cordeiro, rapaz. O povo é porco. Fora o buraco que já está tomando toda a rua, estão jogando lixo dentro da valeta. E é todo tipo de lixo que você imaginar, Lino. Olha o tamanho disso. Uma foto não consegue mostrar a realidade dessa valeta, desse buraco. É incrível. Parece obra de metrô em São Paulo. Aqui no 1º de março, em Cuiabá. O tamanho disso. Olha a sujeira e olha o lixo. Agora, já não chega o sofrimento de ter que conviver com um buraco desse. E o povo ainda, para melhorar as coisas, joga lixo dentro. Eu vou entrar na valeta, Lino. Eu vou entrar em valeta. Eu vou deixar aqui... Como é que é seu nome? Luiz Eduardo. Luiz, segura o microfone para mim. Você vai ser o repórter. Você vai falando o que eu estou fazendo, tá? O que eu estou fazendo, tá? O que eu estou fazendo, gente? Bom, como aqui vocês podem ver, né? O que é esse Jacques Scalil? Como aqui vocês podem ver, o repórter está entrando no buraco. O buraco tem uma cratera enorme. E ainda o pessoal daqui não coopera, ainda continua jogando lixo. E quando chove aqui, abre um buraco enorme. O repórter acabou de chutar o papelão aqui, ó. Com a sujeira aqui. A sujeira é muita. Chega. Tem DVD, tem fralda, tem bicho morto. Lino Roça, é com você agora. Já passou no seu primeiro teste, já. Mas, gente, como é que nós podemos cobrar de uma prefeitura se o próprio povo não tem a educação? Não tem educação. Uma chuva qualquer que der, isso aqui volta para a casa de quem jogou. A natureza cobra aquilo que tiraram dela sempre. Sempre. E ela cobra com juros e com receita monetária. Nós, como cidadãos, como gente, como humanos, nós temos que ter um pouquinho mais de respeito com a gente mesmo. Tem pessoas que acham, catando lixo na casa dele e jogando ali, o problema não é meu. O lixo é dos outros. Se dane os outros. Está errado. Está errado. Se alguém teve a ideia de querer jogar o lixo para tapar o buraco, isso é uma bestialidade sem tamanho. Você que jogou o lixo aí deveria morrer de vergonha de ver uma cena como essa. Esse lixo, essa proliferação aí, você vê de lixo, água parada, animais mortos, acaba refletindo na saúde do seu filho. Na saúde do seu pai, da sua mãe, na sua própria saúde. Depois vem dizer que prefeito não presta, que a saúde é uma porcaria, que política é um bando de ladrão. Se nós vemos que não há a cooperação de muitas pessoas, a maioria no bairro pode ser pessoa, pode não. Eu boto as dez mãos no fogo, são pessoas ordeiras. Mas tem meia dúzia de gato pingado que faz um estrago da comunidade inteira. Simplesmente um estrago da comunidade inteira. O próprio morador ali, o jovem, indignado, o que ele viu ali. O que foi repórter por um minuto. Eu vou, nós vamos pedir a interferência da prefeitura. Nós vamos pedir a interferência. Vê se o Marcelo pode dar um socorro. O prefeito Mauro Mendes, determinar que a secretaria vá lá para dar um socorro. Mas pelo amor de Deus, né? A próxima vez que tiver um buraco desse, dessa região, que tiver com esse monte de lixo de porcaria aí, eu não movo uma palha. As pessoas precisam aprender também. Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta. É daí para pior. Daí simplesmente para pior. Agora é a hora de você ficar por dentro das transformações que o governo do Estado está promovendo. Na infraestrutura, o governo concluiu o viaduto da Cefaz e liberou o trânsito no local. Depois que tinha lá um monte de coisa errada, eles resolveram parar com a obra. Também foram retomadas as obras do Morro do Despraiado, que estava desbarrancando tudo ali. E já está em andamento a reconstrução da rodovia até Chapada, da Chapada até o Trevo do Muduá, até o rio Mutuca. Ela vai começar aqui, está chegada da Estrada da Guia, vai até o rio Mutuca. Você vai ver um monte de obras também na região, desta região, sobre turismo. Além disso, o governo lançou pró-estradas e já são mais de 170 frentes de trabalho nas estradas, como, por exemplo, a MT 343, nos municípios de Nova Olímpia, Tangará da Serra e Barra do Bulbis. É assim, gente, com responsabilidade, ritmo acelerado, que o governo trabalha para entregar o maior número de obras e avançar ainda mais na infraestrutura do Estado. Ainda mais. E você viu, né? Obras mal feitas são paralisadas, as empresas são multadas. Por isso que eu falo que é uma obra de qualidade. Você pode acompanhar tudo isso com transparência no site e nas redes sociais do governo de Mato Grosso, que é um Estado de transformação. Meio-dia e 45, nós vamos para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho da sequência do nosso Conexão Mato Grosso. Só um minuto. Meio-dia, mais 49 minutos, voltando. Gente, nunca recebi tanta mensagem na vida. Eu vou atender algumas mensagens dessa aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. O Tiago Benites, mandando um abraço lá para Osmar Cabral, um abraço a vocês. A Eva Chagas dizendo, Lino, não peça desculpa, não. É isso que a gente espera de você. Muito obrigado, dona Eva. Dona Eva é uma pessoa maravilhosa. Deixa eu ver o que mais. A Eva, o neguinho de Novo Mundo, eu já mandei um grande abraço para ele. O Paulo, que mora no bairro Santa Maria, Rua Maria das Dores. Acontece que o secretário de Serviços Públicos de vocês mandou uma máquina para passar nas ruas, mais precisamente na Rua Maria das Dores. E o presidente do bairro, José Maria, por questão política, não deixa o trator passar sempre. A desculpa é a mesma. Quebrou o trator. Acabou o diesel. Forou o pneu, só porque nós não votamos nele na eleição passada. Ali, por favor, faça essa denúncia. Eu só preciso saber, amigo, bairro Santa Maria. Tem tantos bairros aqui em Cuiabá, Várzea Grande, que eu fico perdido se é um bairro de Cuiabá ou de Várzea Grande. Você podia nos passar que bairro que é para nós atuarmos com relação a isso aí. Se fosse Cuiabá, eu imagino que seja Várzea Grande. Se fosse Cuiabá, duvido, duvido que o Estopa faria uma consignação dessa. Estamos precisando de roda policial aqui na Belita Costa Marques. Já tendo muito roubo e assaltos. O Marcelo pedindo socorro, coronel Zaqueu. Bairro Leblon. Boa tarde, me chamo Fátima. Quero uma chamada. Acabe, estamos com vazamento há mais de dois meses de água jorrando na rua Couto Magalhães, em frente ao número 165. Pedimos profidência. Estamos enjoados de ligar para eles. Uma pena, essa água desperdiçando rua abaixo. Não sabia que tínhamos essa rua Couto Magalhães, em Cuiabá. Seria interessante, então, Fátima, que você nos enviasse ao seu bairro, o bairro que você está aí, para ficar mais fácil. Mas cabe, pelo amor de Deus. Gente, se é verdade que essa nascentes do Xingu vai comprar, assina logo esse cheque, gente. Pelo amor de Deus. Assina esse cheque. Nós não aguentamos mais, bolsas. Nós não aguentamos mais. Nem se nós revocarmos aqui todos os santos e querubins, nós vamos conseguir resolver o problema. Ô, nascentes do Xingu, assina logo esse cheque e manda esse povo vazar daqui, pelo amor de Deus. Manda esse povo vazar. É que a prefeitura não tem dinheiro para devolver. Se for simplesmente tomar ela, vai ser uma briga judicial nossa, vai se alongar. Se o Mauro tivesse grana na prefeitura para assinar o cheque e mandar esse povo vazar, você pode ter certeza que o Mauro faria isso. Esse Mauro está numa irritação que essa cabe e que não cabe mais. A Leonardo de São Mauro, a cidade inteira, a cidade inteira, a Sanemate, a Sanecap, sofria. Mas não era tão ruim assim. Não era tão ruim assim a Sanecap. Com todos os problemas que tinham. Mas Cuiabá vive um inferno. Essa cidade com 40 graus. Tem lugar que não tem água, tem lugar que tem água em excesso. E o povo não tira a bunda da cadeira para resolver. Não tem força. Estão mais perdidos do que... Sei lá. Parece que fica um monte de gente na sala assim. Um indo para cada lado, sabe? Um tira um pedaço de papel aqui, o outro vai e devolve para ali. Acho que estão desse jeito. Não sabem para onde ir. Desesperado. Nunca vi tamanha ineficiência. E não é só a cabe aqui, não. As cabes do Brasil inteiro. Eles estão querendo vender tudo. Porque a empresa mãe está enrolada nessa tal lava-jato aí. Está levando multa uma em cima da outra e estão sem fôlego para trabalhar. Esse é o problema. Julara, meu amigo Moisés Araújo de Juara. Um grande abraço a você. Deixa eu ver o que mais rapidinho aqui. Elisa Adriana de Ariquemes, Rondônia. Nos vendo através da antena parabólica. Um grande abraço a vocês, amigos de Ariquemes. Severino Pierre, um abraço para você. Mandando aqui feliz aniversário para o meu pai, Severino Pierre. Seu Severino. Sinta-se abraçado pela equipe inteira do nosso programa. Jorge Luiz de Davamutum. Nos acompanhando ao vivo. Boa tarde para você e sua família. Jorge Luiz, sem dúvida alguma. O cemitério do bairro Jardim Maringá 2. Vândalos usam o mesmo para uso de drogas ilícitas e prática de sexo. Às 22h30 é comum ouvir gemidos de prazer e orgia. Avenida Sol Nascente, bairro Parque do Lago. Perfeita? Cadê a guarda municipal? Nem morto tem sossego em várias da grande gente. Se os vivos já vivem esse perrengo, até os mortos estão infernizando. Jesus do céu. Ô meu pai, tem a pena dessa Várzea Grande, pelo amor de Deus. Dá uma esquecidinha um pouquinho de São Paulo, do Rio, meu pai. Vai para a Várzea Grande, fica lá três dias, faz uma hora extra lá. Para ver se você ajuda a consertar a Várzea Grande. Ô meu pai do céu. Ai, Rui, estou chamando a guarda municipal aí, mas não tem jeito. Meio dia e 54. Essa semana o repórter Jacques Scalil e o repórter cinematográfico Odilson Zardo estiveram no bairro Eldorado para falar com moradores que estão reclamando que o asfalto está destruído. Imagens. Ok, Lino Rossi, nós estamos aqui embaixo de um sol apino de quase 37 graus e a gripe pegando e estamos no meio de um poeirão. Essa rua aqui que o Zardo começou a filmar é a Altamira. Nós estamos no Jardim Eldorado em Várzea Grande, que fica perto, nos fundos do Azabela. Essa rua aqui, Lino, é a Tenente Coronel Duarte, mas não é a prainha de Cuiabá não, é a outra. Aqui já teve asfalto, olha, o Zardo pode filmar para você. Isso aqui é um asfalto. Aqui já se perdeu o asfalto, nesse trecho aqui. Aqui nunca teve asfalto na rua Altamira, nunca teve asfalto, tá? Sempre foi assim. O último prefeito que trouxe o asfalto aqui para o Jardim Eldorado foi o Jaime Campos. Depois disso, acho que nem manutenção, porque você vê que está se perdendo todo o trabalho que foi feito aqui no asfalto. Deve ter sido aquela casquinha de ovo, mas durou um tempo, sabe, Lino? E agora qual que é o problema? É a poeira. Você vê nós, que somos adultos, já sofremos com esse tempo seco. A baixa relatividade do ar incomoda bastante, causa problemas na garganta, respiração, e ainda tem a poeira. É incrível, Lino, que mesmo as pessoas que moram e têm asfalto em frente de casa, já sofrem com poeira. Agora, você imagina onde não tem asfalto. Fora isso, tem o esgoto, que está correndo a céu aberto aqui, porque nem todo mundo, nem todo mundo tem fossa, e nem todas as fossas funcionam de maneira adequada. Aí, o que acontece? Além da poeira, além da falta do asfalto, as pessoas ainda têm que ficar cheirando o esgoto dos outros. Isso aqui é complicado. Mas daí vem certos moradores que constroem suas casas, recebem o aluguel e jogam o esgoto das suas lavanderias na rua. Acabou com o asfalto. Aí fica essa situação. Mosquito, insuportável, por causa do mau cheiro de fossa, de esgoto. Poeira, não tem mais nem o que falar. A gente tem criança pequena, é um sofrimento, porque vive doente. Isso aqui é um descaso. Fui na prefeitura, pedi para arrumar, fica me pedindo para ter paciência. Paciência até quando? Quantos mandatos vão passar? Eu fui no dia 2 do mês passado, ele me disse que no dia 20, ainda escreveu na ordem do serviço lá, que no dia 20, com urgência, vinha consertar. Não apareceu. No dia 22, liguei para a Ana Paula, que ele falou, pode ligar para ela. Liguei. O pessoal estava trabalhando aqui no Isabela, consertando algumas usas. Eu falei, está tão pertinho daqui, o que custa vir arrumar para a gente? É verdade que a senhora chegou a pagar a máquina para arrumar a rua aqui? Já paguei a máquina, já paguei para aterrar. Com o dinheiro da senhora? Com o meu dinheiro. Isso é um desaforo, porque além de tudo eu estou desempregada. Mas como que a gente vive com a situação dessa? Você mora aqui a quanto tempo? Ah, aqui já tem uns 10 anos, 15 anos por aí. Você mora em qual rua aqui? Eu moro aqui na rua Altamira também. Essa nunca teve asfalto. Lá na prefeitura de que é asfaltado, mas aqui nunca teve. Só que a gente está reclamando, igual ela falou, é poeira demais, é muita sequidão, a gente não aguenta limpar a casa. Ontem mesmo eu estava molhando a rua, coisa que não é nossa. A prefeitura tem que mandar um carro-pipa passar, para molhar. Assim, a gente quer ir. Ontem mesmo eu ainda falei para o meu guri, vou ligar lá em alguma TV, para poder reclamar isso aqui. É sem asfalto de uma vez. Se o senhor ver as condições da poeira aqui, é muito difícil para nós. Nós, igual ela falou, nós limpar a casa, não para limpo. A gente faz as coisas, as crianças ficam grande, famadas, a gente tem que estar bebendo água toda hora. Na época que a gente nos ajuda aqui, é a época da chuva, né? Porque a época da chuva ameniza a poeira para a gente. Agora chegou o mês de agosto, ninguém aguenta. Um sol desse ardido, né? Aí depois lota a policlínica, por quê? Porque os serviços básicos, essenciais, não funcionam, Lindo. Entendeu? Aí reclamam que o povo fica procurando as policlínicas. Mas o que é? Trabalho de prevenção, saneamento público, asfalto, água, não é verdade? Aí você evita que as pessoas fiquem doentes, pelo menos ajuda a prevenir. Essa é a reclamação de hoje, Lindo. E esse é mais um trabalho de utilidade pública do Conexão Mato Grosso, aqui no Jardim Eldorado, em Vares é Grande, com imagens do nosso amigo usado e com apoio técnico de Fernando Borges. O asfalto é prefeitura. O esgoto é responsabilidade da CAVE. Aí é que a giripoca pia, meu filho. Ei, que pia. Vamos cobrar. Se o secretário prometeu, precisamos ver. Se ele prometeu, ele vai ter que cumprir. Oséias, entra em contato conosco. Vamos marcar uma reportagem com o povo aí da Lagoa do Jacaré, tá bom? Pessoal da Vila Rosa, um abraço. Daqui a pouquinho eu não tenho mais tempo para falar com vocês, tá? Meu amigo professor, deixa eu ver, professor juvenil do lado de Rondonópolis, um abraço. Feliz aniversário para a Brenda. O Paulinho manda dizer que ama. Até o recado de amor nós vamos fazer. Amanhã é meio dia. Se Deus quiser, aqui no Grupo Cidade Grande de Comunicação, para o Estado inteiro. Meio dia. Tomara que Deus queira. Meio dia. Tchau, tchau.